Leitinho Fubá reforçou sua proteção após os tranca-rua quererem tomar tudo. Ó que é seu! Colocou os caramelos para ficarem de olho e avisar caso algum tranca-rua chegar perto. E então eles começam a se reunir para se caso o ataque chegar eles estarem preparados. Mas pelo visto hoje não vai ser o grande dia. E então Cleitinho resolve pegar uma praia para dar uma descansada enquanto seus filhos tocam o terror na Petilândia, quase deixando o amiguinho sem nada. Cleitinho volta de suas férias e encontra o motoboy dando sopa com a marmita. E não pensa duas vezes e leva embora para casa. E após todo esse fuzu e Cleitinho, toma aquele banho maroto para dar uma relaxada e ficar tranquilo em sua casa. Agora vamos ficar um pouquinho com nosso amigo DJ Camarote. Treme, 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 chuchu cat...